Agora, Nildo dizia que não existem revistas internacionais, é claro que não. Só que aqui no Brasil nós tivemos um esforço, no final do século XIX para o século XX, para a construção de uma revista internacional de verdade, veja que coisa. No âmbito da literatura brasileira, de uma cultura nacional que procurava se reivindicar, assim como nós procuramos reivindicá-la hoje, veja que coisa extraordinária. Uma revista brasileira, uma revista luso-brasileira, em atendimento a uma demanda que pertenceu demais a um certo âmbito da língua portuguesa. Entre os últimos anos do século XIX para o século XX, o projeto foi abandonado. Mas ele chegou a ser concretizado, houve pelo menos um número bienal, de 1884 para 1885, de uma revista chamada Estudos Livres, veja que nome. Uma revista conduzida por Silvio Romero, no Brasil, e por um revolucionário português chamado Teófilo Braga. Esteófilo Braga é uma figura importante na língua portuguesa para o final do século XIX. Ele chegou a ser presidente da república portuguesa após a Revolução Republicana, entre 1915 e algum ano para frente, não lembro agora de quanto tempo foi o mandato, de Teófilo Braga, que foi um dos maiores estudiosos da formação da civilização portuguesa. Braga e Romero eram conscientes da necessidade, na época, de romper com todas as tradições metafísicas. O movimento intelectual, filosófico e literário deles era profundamente antimetafísico. No Brasil, da parte de Silvio Romero, este movimento correspondeu demais ao que se tornou, a certa altura, a Escola de Recife, que era, em maior medida, influenciada pela obra de Tobias Barreto. Tobias Barreto, que é um desses autores escanteados hoje, pouco revisitados, mas que é dos autores de um pensamento não apenas genuíno, como muito aguerrido e muito... não apenas à frente do seu tempo. É uma bobagem dizer que alguém está à frente do seu tempo. Nós podemos reivindicar o nosso tempo de uma maneira bastante diferenciada. Mas o Tobias Barreto, como grande influenciador de um movimento brasileiro de filosofia e de literatura, ele foi o reivindicador de uma nacionalidade forte, que pudesse, a certa altura, dialogar com outras nacionalidades. Naquele momento, a portuguesa tinha esse caráter de nacionalidade colonial. De tal maneira que nós não apenas sobressaíssemos, como também pudéssemos estabelecer a pauta da discussão. A nacionalidade portuguesa se encontrava com a sua demanda de renovação, que se concretizou mais tarde com a Revolução Portuguesa de 1910, e o Brasil se estabelecia como um país precisando se encontrar com a sua experiência pós-colonial. De maneira que surge deste movimento um nacionalismo brasileiro em letras, que tem como precursor o Tobias Barreto no Nordeste, com o seu famoso discurso em mangas de camisa, que, entre duas nacionalidades, se concretizará depois com este projeto, Estudos Livres, que vai apenas até certo ponto. O que impediu a realização do projeto de um modo mais duradouro foi, lamentavelmente, uma briga de foice que houve entre Romero e Teófilo Braga. Então, da parte do Brasil, havia dois redatores deste projeto, que eram Teófilo Braga e Calvão Kozeritsi, e da parte portuguesa eram Teófilo Braga e Teixeira Bastos, que depois se tornou um sujeito influente no Brasil em favor das ideias de Teófilo Braga. Aconteceu o seguinte, aqui na nossa editora Cadernos do Mundo Inteiro, nós temos uma publicação, uma edição feita, cuja primeira edição foi feita em 2018, estamos na segunda, já de 2019, dos Contos Populares do Brasil, de Silvio Romero. E a primeira edição dos Contos Populares do Brasil deu-se em Portugal, na Livraria Internacional de Lisboa, e o coordenador desta edição foi Teófilo Braga. Quer dizer, a associação entre Romero e Braga era profunda nesse nível. Dada a camaradagem entre eles, o Romero achou interessante a ideia de fazer uma edição dos Contos Populares do Brasil, primeiro em Portugal, pelo Teófilo Braga. Mas o Braga fez uma estraquinagem com os originais do Romero. Primeiro que o Braga adulterou inteiramente a obra do Romero, pelo menos aquela versão, os originais que o Romero enviou para Portugal foram modificados. Braga substituiu uma introdução longa que o Romero fez aos Pontos Populares do Brasil e pôs ali uma introdução dele, que por acaso é o mesmo texto de um livro importantíssimo do Teófilo Braga, que são os Contos Tradicionais do Povo Português. Você veja como o ranço colonial é presente toda hora até hoje, O Romero teve a noção muito bem-intencionada de que seria possível romper com isso de uma maneira colaborativa. Não foi possível. Esta foi a famosa querela dos originais. Ela tem até um caráter engraçado, porque a polêmica, a briga pública e internacional entre Teófilo Braga e o Romero estendeu-se por 15, 20 anos. Foi feia, teve troca de supapo entre os seguidores de Romero e Braga aqui no Brasil. Foi um negócio terrível. A ruptura entre os dois, então, demarca a falência desse projeto editorial, que seria esta revista genuinamente internacional que, lamentavelmente, não veio a lume, dada a ruptura entre os dois. De uma maneira muito interessante, Teófilo Braga é alguém que, por mais que conte com a nossa antipatia até hoje, que ele sacaneou, ele trapaceou, ele roubou no jogo. Ele encarregou-se de estabelecer uma supremacia colonial europeia sobre um projeto editorial comum, e isto não se faz. Agora, veja que interessante, as preocupações dos dois, desses dois proponentes da revista, eram muito próximas. Romero era o autor de um estudo filosófico sobre o Brasil que versava, em grande medida, sobre a obra de Tobias Barreto. Antes de fazer os contos populares do Brasil, o Romero já era autor de uma história da filosofia brasileira para reivindicar a obra de Barreto. Romero já era o estudioso que será depois o autor de uma história, de uma primeira, ampla história da literatura brasileira. Quer dizer, em nenhum desses livros, que podem parecer mais eruditos, foi a obra que o Romero quis mandar para Portugal. Não, ele quis mandar a sua... De novo aqui, ele quis mandar o seu livro Contos Populares do Brasil. Veja que coisa significativa. Romero era consciente de que havia a necessidade da fundação de uma cultura brasileira, e mais do que uma cultura brasileira, uma cultura nacional do Brasil brasileira. Uma cultura nacional que se entendesse como tal. E o movimento mais radical que Romero é capaz de fazer nesse sentido é percorrer Pernambuco, Sergipe, uma parte do Rio de Janeiro, colhendo os contos que o povo contava para ele na rua, nas estradas, nas palhoças, nas bodegas. E assim ele fez a primeira grande obra etnográfica do Brasil com esses três troncos. Existe aquele poema belíssimo do Cassiano Ricardo, Os Três Reis Magos, sobre a formação do Brasil, sobre o açoite que ardia na carne do rei magro negro e a vermelhidão do rei magro indígena e a branquidão do rei magro europeu. É belíssimo. E eu penso que é a primeira vez na literatura brasileira que nós sentimos esse cheiro dessa brasilidade, que consta no poema do grande Cassiano Ricardo, é com o livro Contos Populares do Brasil. Além dos contos populares do Brasil, há os cantos populares do Brasil, que é da mesma época, em que Romero faz a compilação da poesia popular brasileira, também com esse caráter etnográfico e um pouco mais regional. Quer dizer, é obra que só um sertanejo nordestino pode fazer.